Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cape Make. Parece que ela tá diferente. Sim, tonalizei o meu cabelo, não estou mais loira e vim aqui contar o que eu fiz pra vocês e mostrar como está o meu cabelo. É isso gente, enjoei do loiro, eu não aguentava mais me olhar no espelho com aquelas mechas e eu queria mudar sem também escurecer completamente o cabelo. Eu não queria perder as mechas que eu tinha feito e eu acredito que vocês já estão conseguindo ver que elas estão aqui. O que eu usei? Qual foi o tonalizante que eu usei? Eu usei esse aqui, o Color Touch da Vela, na cor 7.71, que é esse marrom, é louro médio, que é o marrom acinzentado, tá? É o que tá escrito aqui, junto com essa emulsão de 4%, tá? Ó, eu usei, comprei o kit e eu já falei pra vocês que o valor, né, foi R$30,00 a tinta e R$15,00 a emulsão. Então eu quero mostrar pra vocês como estava o meu cabelo e pra vocês poderem ver o quanto que cobriu, porque vocês conseguem ver a cor aqui, né, vocês estão conseguindo ver a cor de fundo. Mas assistam aí como estava o meu cabelo e o passo a passo do que eu fiz. Então, gente, aqui no tonalizante vem 60 gramas de produto. Só que como não é o meu cabelo todo, como eu só queria aplicar onde tá essa parte loira aqui, então eu vou começar com a metade do tonalizante. Caso eu precise, eu faço mais. Então eu vou colocar, aqui na explicação tá dizendo pra eu colocar 30, né, ml aqui dentro do potinho e aqui do lado tem, né, a quantidade pra 60 ml. Aqui vem 120, então eu vou colocar metade junto com a metade dessa tinta aqui, né. Caso eu precise de mais, aí eu faço o restante, mas eu acredito que não, porque não é no cabelo todo, vocês estão vendo? Só tem algumas, algumas partes, né, se bem que tem bastante. Ai, gente, não sei. Ah, vou colocar tudo. Eu acho que é melhor colocar tudo porque vai que falta. Vou colocar aqui no potinho. Nossa, muito cheiroso, gente, muito cheiroso. Deixa eu marcar aqui, que aí eu vou colocar certinho a quantidade. Ah! Olha só o que que deu 30, gente. Ai, senhor. Vou colocar... Ah, vou colocar tudo logo. Ai, vai tudo, vai tudo porque melhor preencher o cabelo todo do que ficar o cabelo todo manchado, tá vendo? E acabou, acabou se alastrando mais esse, o loiro que eu fiz, entendeu? Então eu vou acabar pintando tudo mesmo. Deixa eu botar a tinta toda pra não correr risco de deixar nada sem pintar. Não é verdade, gente? Ó. Isso aqui vai ser a conta, com certeza. E como eu coloquei toda a tinta, então eu vou colocar toda a emulsão, tá? Se eu tivesse colocado metade da tinta, seria metade da emulsão. Então, vambora, bebê. Vambora. Que a gente tem que pintar esse cabelo. Eita. Agora ficou tinta pra caramba. Meu Deus. Gente, se o seu cabelo for menor, não faça isso. Isso aqui é pra pintar o cabelo inteiro. É muita tinta, velho. Olha isso. Tudo bem. Tudo bem. Gente, pinta o cabelo todo. Vou fazer isso. Misturar aqui essa tinta. Eu esqueci, gente, que a emulsão ia dar mais volume aqui, né? Ai, Jesus. Não tem problema, não. Bom, aqui no folheto tá dizendo que o cabelo pode ser... Você pode aplicar a tinta com o cabelo seco. Mas você pode também aplicar com ele úmido. Se você aplicar com ele seco, tá dizendo que vai dar mais intensidade. Então... Não sei o que eu faço. Gente, olha que loucura. Acho que é o medo de fazer cagada aqui. Olha, gente. Ai, Deus. Mas eu vou aplicar com ele seco. Porque se não, não vou conseguir ver onde eu tenho que aplicar a tinta. Ui, Jesus, minha gente. Espero que o senhor esteja morando aí por mim, tá? Pra que não dê nada errado. Passar o creme aqui. E... 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 Terminei, gente Eu parei de gravar porque eu fiquei com medo De sujar a câmera com a tinta Mas foi isso Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Usei a tinta inteira, tá? Deixa eu não mostrar pra vocês Foi tudo, achei que ia ser muito, mas não Foi a conta pro meu cabelo Tô completamente suja Mas tudo bem Eu vou deixar aqui uns 30 minutos Deixa eu marcar aqui Beleza E Eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou esse cabelo Depois de 30 minutos Apliquei com ele seco mesmo Usei a tinta toda, foi a conta Tá super escuro Parece que eu tô pintando de preto Mas calma Respira Quando ela vai, eu espero que esteja Da cor que eu escolhi Vamos torcer Pra que dê tudo certo Daqui a pouco eu volto Então gente Esse foi o passo a passo que eu fiz Tem gente que aplica com o cabelo mais úmido A grande maioria aplica com o cabelo mais úmido Esse tonalizante Porém Como eu queria algo que Fixasse mais Eita, quase que não sai Como eu queria que a tinta penetrasse mais Ficasse mais viva Eu optei Por tonalizar o meu cabelo Com o meu cabelo seco Tá? E não tem problema Porque eu li E disse que também não tinha problema Caso eu quisesse uma cor mais viva E eu realmente queria esconder Queria apagar aquela coloração Que estava no meu cabelo A descoloração que eu fiz Que eu já estava completamente desanimada Então eu apliquei E ficou dessa cor Gente Eu sei que vocês estão conseguindo ver Os reflexos aí Das minhas mechas E ela está completamente Assim É muito Tá muito real Como tá aparecendo aí Tá muito sutil Sabe? Tá um tom amêndoa Então Gente Tá muito lindo Eu me encontrei Eu precisava alterar Essa cor do meu cabelo Que eu não estava mais aguentando Aquele loiro E eu pesquisei muito Não me perguntem Ah, você viu? Meu cabelo tá assim Tá essa cor Tá assado Qual a numeração que eu coloco Eu não sei, gente Não me perguntem Eu simplesmente pesquisei Algo dentro do que eu queria E aqui no YouTube Não tinha quase Acho que eu só vi duas meninas Falando sobre Como elas tinham feito Aí eu falei Cara, eu vou ter que arriscar Não tem jeito Fiquei com muito medo De ficar preto De sumir completamente As mechas Mas como é um tonalizante Eu falei Cara, eu vou me jogar E acabei optando Por essa cor Que é um marrom Acinzentado Que eu já expliquei Pra vocês É um louro médio Mas assim Ficou exatamente Da forma que eu queria Ficou até melhor Do que eu queria Então, gente Esse aqui é o cabelo De cinco lavagens Depois que eu pintei Cinco lavagens Pós tonalização Agora sim Está na cor original Fiz os cachos aqui Bem podrinho O cabelo Estava sujo Mas eu prometi Pra vocês Que eu ia mostrar O cabelo Depois de cinco lavagens Essa aqui é a cor original Do tonalizante Como eu já falei Pra vocês Que é um marrom Acinzentado E agora Ele está nesse marrom Acinzentado E que está lindo Assim vocês conseguem Ver o degradê Das mechas Que eu fiz E como ficou Essa aqui é a cor Original Como eu falei Pra vocês Eu tinha pintado Com o cabelo seco Então dá muita intensidade E acabou escurecendo Então conforme Eu fui lavando O cabelo foi Perdendo Aquela parte mais grossa E ficou na cor Que realmente Deveria ter ficado Se eu tivesse pintado Com ele úmido Mas como eu não quis Então eu resolvi Deixar indo Aos poucos Aqui Esse cabelo Já não mudou Mais o tom Já estou lavando Já tem tempo E realmente Parou por aqui Gente É lindo esse tom Como vocês podem ver Eu estou Realmente encantada É muito lindo É realmente a cor Que eu queria No meu cabelo Eu queria Esse tom Desde o início Uma cor mais uniforme Eu não queria Ver o cabelo Muito manchado Sabe Com várias tonalidades Assim Muito diferente Essa aqui Se aproxima mais Do tom Do meu cabelo Então eu estou Nossa Estou Estou muito feliz E olha que o cabelo Está sujo Eu fiz só uns cachos Para que vocês pudessem ver Mas está muito lindo Olha isso Então assim Se você está querendo Mudar a cor do cabelo Mas também não quer Ele completamente Preto Mas está querendo Assim Uns reflexos Marrões Sutis Né Uns tons Amendoados Mais acinzentados Pode se jogar Quer dizer Não vou falar isso Né gente Porque eu não sei Como é que está O tom do seu cabelo Como é que está O fundo O meu estava dessa forma Que eu mostrei para vocês Então assim Eu trouxe a minha experiência Para mostrar para vocês Caso o seu cabelo Esteja como o meu Mas isso é muito relativo Porque entra um monte De coisas Inclusive O brilho Eu estou vendo aqui No dia seguinte Que eu fiz essa pintura Eu estou gravando agora No dia seguinte E eu fiz uma Uma hidratação No meu cabelo E isso também Influencia Os cuidados Que você tem Eu fiz uma reconstrução Antes de aplicar O tonalizante Fiz uma hidratação Pós E assim Eu tenho um cuidado Eu não faço cronograma Mas eu estou sempre Tratando o meu cabelo Né Então isso tudo Influencia Na finalização De como vai ficar De como o cabelo Vai reagir Vocês ficaram me perguntando Lá no Instagram Inclusive Se você não me segue Me siga lá Arroba Cape Make Porque foi por lá Que eu mostrei De primeira mão O meu cabelo Vocês ficaram Não acredito Que você fez isso Fiz gente Não me arrependi E estou assim Completamente apaixonada Na cor desse cabelo Vocês conseguem ver Ai gente Está muito lindo Eu estou assim Me encontrei Eu precisava alterar Essa cor Voltar Para o meu Para ser morena Eu estava muito Clara Eu não estava Me encontrando Sabe Agora eu fiquei Assim Eu estou mais feliz Comigo Então é isso Eu quis compartilhar Com vocês A minha experiência Porque eu estava Correndo atrás Querendo saber O que eu poderia fazer Para poder mudar O tom Sem poder perder O que eu queria Acabei fazendo Essa confusão toda Pesquisei bastante E trouxe para vocês Para caso Alguém esteja Na mesma situação Que eu Posso aí ter uma luz No fim do túnel Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva No canal Não deixa de curtir Um beijo enorme No coração de vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau Tchau